Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, começamos agora o nosso terceiro dia dos 30 dias com São José. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Muito obrigado a você que já fez a sua inscrição no nosso canal. A você que nos ajuda com a divulgação dos nossos vídeos, com a divulgação das homilias, de tudo aquilo que nós temos produzido de evangelização. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos e irmãs, São José é um grande exemplo a cada um de nós. Existem palavras, existem atitudes na vida de São José que mostram a importância que ele tem para a vida da igreja. Hoje nós vamos meditar sobre a fé. Muitas vezes pode faltar dinheiro, muitas vezes pode faltar até a saúde, muitas vezes pode faltar pessoas que nós amamos. Podemos sentir a ausência de pessoas. Em período de coronavírus, nós temos praticamente a impossibilidade de viajar, de estarmos com pessoas que nós queremos muito bem. Porém, se você tiver fé, se você tiver uma fé madura, você está seguro. Se você tiver uma fé madura, você jamais estará sozinho. Fé é uma graça, mas fé é algo que precisa ser exercitado na nossa vida. Acredito que todos nós vamos concordar da importância da fé. Porém, todos nós também seguramente vamos dizer, eu creio, mas aumentai, Senhor, a minha fé. No dia de hoje, vamos pedir para que a nossa fé seja um pouco parecida com a fé de São José. Antes do Padre continuar a meditação, façamos agora a oração dos 30 dias com São José. Oração a São José. A vós, São José, recorremos em nossas necessidades e com confiança pedimos a vossa proteção. Pelo amor que vos unia à Virgem Imaculada e Mãe de Deus e por vosso amor de Pai para com Jesus, com insistência, vos pedimos. Vovei bondoso vosso olhar para a herança que Jesus resgatou com sangue preciosíssimo e vinde com o vosso poder em nosso auxílio. Agora em silêncio, apresente a sua intenção para estes 30 dias com São José. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, São José e a fé. Todos nós podemos dizer, como nos diz a Sagrada Escritura, eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. A igreja diz que a fé é uma virtude teologal. Nós recebemos a fé no momento do nosso batismo. Junto com a esperança e junto com a caridade. Porém, a fé é algo que precisa crescer dentro de cada um de nós. A fé é algo que precisa se desenvolver. A fé é uma graça, algo que Deus nos concede. Mas a fé, quanto nós mais a usamos, mais nós a fazemos crescer, mais ela se desenvolve em cada um de nós. A Carta aos Hebreus diz que fé é a certeza de termos aquilo que nós ainda não possuímos. Por isso, fé é você acreditar naquilo que você ainda não vê concretamente. Fé é um salto, não no escuro. Algumas pessoas dizem assim, fé é um salto no escuro. Ninguém dá salto no escuro. Quem dá salto no escuro é um tolo, é um estúpido. Fé não é salto no escuro. Fé é um salto nos braços de Deus. Nós sabemos onde nós estamos saltando. Nós sabemos em quem nós confiamos. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que você perceber que a fé é algo necessário, você vai lembrar não daquilo que você é, você vai lembrar de quem Deus é. Deus é sábio, Deus lhe ama e Deus é todo poderoso. Deus sendo sábio, ele tem consciência do que ele está realizando. Deus sendo todo poderoso, ele pode mudar a realidade quando ele quiser. Quando ele perceber que aquilo não é mais útil para você, para a sua salvação, ou quando aquilo é acima da capacidade que você tem de suportar, ele pode mudar essa realidade. Deus é amor. Deus sendo amor, ele vai permitir que você tome a injeção, que você tome o medicamento, mesmo sendo amargo. Porém, Deus está consigo. Muitas vezes, o principal não é aquilo que nós passamos. O principal é quem está conosco. Que Deus te abençoe. Que a sua fé cresça cada vez mais. Deixe o seu comentário. Diga aquilo que você entende por fé. Diga também o que você está achando desses 30 dias com São José. Que a exemplo de São José, tenhamos uma fé madura, uma fé vibrante, uma fé verdadeira. São José não precisava ficar pedindo sinais a Deus, porque ele sabia que Deus age sem parar, de uma forma constante, de uma forma perfeita na nossa vida. Que Deus te abençoe e te proteja por intercessão de São José. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui e faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa. Eu sou escravo de tua promessa. Eu sou escravo de tua promessa. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Eu sou escravo De tua promessa Feito pra amar Até o fim Eu sou escravo De tua promessa E sou feliz Vivendo assim E sou feliz Vivendo assim Eu sou feliz Vivendo assim E sou feliz Vivendo assim Feliz Eu sou 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 feliz